O INSS não aceitou o índice, não teve assembleia, os presidentes das entidades, eles decidiram por eles mesmos aceitar o índice. A polícia militar e o corpo de bombeiro não aceitou, não teve assembleia, não teve votação, não teve nada. E o coronel anti-geral, o coronel Renato, já soltou o PA do painel administrativo falando que a PM aceitou. Todo mundo que estava lá tinha mais de 15 mil policiais de bombeiros do interior, 44 anos, ninguém aceitou. Quem aceitou são os presidentes das entidades que traíram na cruz. Não vai lá, não vai lá. A gente, os militares estão descendo pra cá, estão descendo porque eles não se acordam. Não se acordam porque é só que a margem foi feita, ninguém tem que se acordar pra nada. O pessoal do interior teve que ir embora porque o ônibus foi só até hoje. Mas o pessoal da capital está descendo pra cá, já tem vários companheiros aqui. E não desista, não aceita esses 10% do governo. Não vai cair a polícia do governo, tanto a polícia militar, as portas de segurança não podem aceitar essa sacanagem que foi feita. Não é verdade, ministro, você está a falar? Eles tem que ser os militares, ninguém botou porra nenhuma e eles estão sem cara de cena. Não vai cair, ninguém botou porra nenhuma e eles estão... A primeira, a primeira... A primeira, a primeira, a primeira... A primeira... A primeira, se... A primeira, se,apa... A primeira, com o estado dos nos sonidos dos anos de idade. O que é isso?